Associados ao Instituto de Engenharia do Paraná tiveram a oportunidade de conhecer o Porto de Paranaguá em mais uma visita técnica organizada pelo IEP com apoio do Sistema Confaia Creia. O grupo foi recepcionado pelo chefe da Divisão Comercial do Porto, Leandro Claus, que apresentou toda a estrutura e o funcionamento do porto, que é considerado o segundo mais importante do país por sua localização e capacidade de carga. Durante a visita foi possível conhecer ainda o CAIS e saber detalhes técnicos da operação, como a necessidade de dragagens regulares e os planos de expansão do porto. Também foi possível compreender as dificuldades de investimento impostas pela legislação e o limite de carga determinado pela capacidade das rodovias e ferrovias que levam a Paranaguá. A visita foi ótima, o passeio também depois foi muito bom e valeu a pena ter vindo. É muito interessante porque a gente, às vezes, passa e não conhece as estruturas que tem. Nessa oportunidade a gente pode conhecer uma área mais técnica, entender melhor o funcionamento e visitar de uma forma mais próxima. Isso traz um conhecimento até técnico para a gente. Gostei muito. Foi bem interessante, muito bem organizado pelo IEP, primeiramente. Não conheci o porto por dentro. Achei bem bacana todo o processo que eles estão fazendo de expansão. O cuidado dessa administração agora é que tem até um certo cuidado ambiental. A atenção que eles estão dando para atendimento a todo tipo de carga também achei bem bacana. A preocupação com a conexão do porto, da parte deles, acho legal, tendo diminuído a fila de caminhões. Eles têm noção das dificuldades também que tem da logística do Paraná, que é a parte ferroviária que está realmente muito precária chegando no porto. As visitas técnicas promovidas periodicamente pelo IEP tem o objetivo de proporcionar aperfeiçoamento técnico aos associados. E para participar, basta ficar ligado no site, na página do Instituto no Facebook e manter o e-mail sempre atualizado em nosso cadastro.